Olá, meu nome é Maria Luísa, vou apresentar o meu projeto de iniciação científica, que tem como tema análise da cobertura vacinal das campanhas de vacinação antirrábica realizadas no condomínio RK do Distrito Federal no período de 2016 a 2021. Bom, começo falando um pouco sobre a raiva, uma doença infecciosa grave que ameaça seriamente a vida de seres humanos e animais em todo o mundo. Ela é causada pelo Lissavírus, pelo vírus Lissavírus da família Rabdoviride, tem cerca de 100% de letalidade e afeta o sistema nervoso central do indivíduo acometido. No Brasil, o Programa Nacional de Profilaxia de Raiva, criado em 1973, reduziu significativamente a mortalidade humana. Em 1999, por exemplo, nós tivemos mais de 1.200 casos caninos e mortalidade humana de 0,014 para cada 100 mil habitantes, enquanto em 2018, apenas 9 casos caninos e nenhum humano foram registrados. A vacinação de cães e gatos é a forma mais eficaz e acessível de prevenção. Campanhas anuais são cruciais, assim como a conscientização sobre a vacinação regular para evitar a transmissão do vírus aos humanos, especialmente em áreas rurais e periurbanas, onde tem animais selvagens e etc. A educação comunitária desempenha um papel muito importante na promoção da conscientização sobre a raiva, o que garante que esses esforços sejam contínuos, eficazes e adaptáveis. Falando um pouco sobre o CEA, o Centro de Estudos Ambientais do Condomínio Rural Residencial RK, que também é conhecido como CEA, RK, é localizado em Sobradinho, no Distrito Federal. Ele foi criado em 2013 com o objetivo de proteger e melhorar a saúde da comunidade do condomínio. É formado por uma equipe ampla, composta por agentes ambientais, médicos veterinários e estagiários de diversas áreas, como medicina veterinária, saúde coletiva, biologia e engenharia florestal. A base das suas atividades é o conceito de saúde única, que é o seu pilar, porque considera as interações entre o meio ambiente, os animais e os seres humanos. Uma das iniciativas destacadas do CEA é o Programa de Saúde Animal, que envolve acompanhamento, monitoramento e conscientização dos moradores do condomínio sobre a saúde e o bem-estar dos seus animais. Anualmente, o CEA promove uma campanha de vacinação antirrábica animal do condomínio com apoio de parceiros do Governo do Distrito Federal. O objetivo principal dessa campanha é prevenir os casos de raiva na área. A campanha foi realizada todos os anos, a partir de 2016, com exceção de 2020, por conta da pandemia de Sars-CoV-2, que exigiu medidas de distanciamento social. Bom objetivo é analisar a cobertura vacinal nesse período. Para a aplicação das doses, o condomínio RK sediou um dos postos de vacinação da campanha. As doses eram aplicadas em um posto de vacinação, armazenadas adequadamente e os comprovantes de vacinação eram preenchidos com informações essenciais, incluindo lote, data de vencimento e fornecedor. Os profissionais da área, como médicos veterinários, sanitaristas e biólogos, junto com estudantes de medicina veterinária, foram os voluntários para essa campanha. As tendas eram montadas com mesas e cadeiras para o preenchimento de comprovantes, incluindo informações sobre animal, tutor, endereço e espécie. As equipes organizavam filas e, quando necessário, a gente utilizava também o sistema drive-thru, para animais ariscos ou sem caixa de transporte. Todos os animais vacinados foram registrados no software EpiInfo, que permite a análise posterior de dados coletados. E, além dele, também foi utilizado o programa QGIS, que é utilizado para criar mapas que mostram a quantidade de animais vacinados, por exemplo, por espécie em cada casa. De acordo com uma estimativa que foi feita uma pesquisa em 2017 e 2018 no condomínio, tem aproximadamente 2.010 casas e a população estimada de 8.000 habitantes, com uma população animal estimada em 2.500 animais, sendo 2.000 cães e 500 gatos. Baseado nessas informações, a gente fez análises da quantidade de animais vacinados em cada ano. Em 2017, 2018, 2019 e 2021, a gente pode observar, através dos dados coletados, temos aqui um gráfico mostrando a quantidade de animais vacinados em cada ano. Aqui os mapas feitos no QGIS, o número de cães vacinados por casa, de gatos. E aqui a quantidade total. Foi possível observar que 2016 foi o ano em que mais animais foram vacinados, dentre eles a maioria foi de espécie canina, assim como a mesma espécie foi predominante em todos os anos em que a campanha antirrápica foi realizada no condomínio. Bom, como considerações finais, a raiva é uma ameaça à saúde pública e aos animais, mas pode ser prevenida com a vacinação de animais de estimação. Essa proteção não apenas salva a vida dos animais, mas também impede a disseminação do vírus aos humanos. As campanhas do projeto Saúde Animal do Cé são essenciais para a saúde não só dos moradores, mas da população que mora perto e tem dificuldade de transporte, como foi dito antes. A abordagem baseada na saúde única, ela promove um ambiente saudável e harmonioso da comunidade do condomínio e de fora também. E analisar essas estratégias pode auxiliar em políticas públicas para melhorar a saúde animal e humana em outras comunidades públicas ou privadas, promovendo um bem-estar geral. Aqui algumas referências bibliográficas que foram utilizadas. Obrigada pela atenção.